Vem como nunca veio antes E vem como... Fala gente, eu sou o Alisson Gonçalves E eu sou a Nayara Bem-vindos ao TABLU G. GOSP E só aqui vocês irão conhecer vários cantores pelo Brasil Que um povo tem que conhecer E hoje vocês irão acompanhar um cover da cantora Mari Borges Cantando a música Como Nunca Antes Vamos conferir Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe 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 E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe 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 É isso aí gente